Antes de falar do Londrina Esporte Clube, o Tubarão, né, que segue trabalhando, no sábado o Fê realizou um jogo treino aí no Sado Café com as imagens que nós estamos vendo aí da assessoria de imprensa lá, nosso querido Gustavo Andrade. Olha só, o Tubarão então empatou 1x1 contra a equipe do Apucarana, jogo marcado foi pro Sado Café, o Brandão fez o único, aliás, o gol do Londrina foi do Brandão, garoto que subiu recentemente da base ano passado, né? Então, fica naquela expectativa do próximo dia 5, ou seja, essa semana, lá em Curitiba, mais um jogo treino contra o Coxa. Vai ser no CT. Qual a diferença do jogo treino pro amistoso, gente? Jogo treino é jogo assim, ó, igual você tá vendo aí, é uniformes de treinamento, não há necessidade de ter ali nenhuma súmula, nada, é um jogo treino, por quê? A partir do momento que você marca um amistoso, aí se torna uma coisa oficial, há necessidade de comunicação pra Federação Paraná de Futebol e ela, por sua vez, cobra a taxa, tem taxa de arbitragem, tem toda coisa. Não que não tenha uma taxa de arbitragem aí, mas quem pagou foi o Londrina, fica mais fácil negociar em relação à partida. Então, o Londrina joga nesta próxima semana, essa semana, perdão, na quarta-feira, contra a equipe do Curitiba, lá no CT. O time deve viajar amanhã. Os diretores continuam trabalhando atrás de reforços, né? Alguns jogadores ainda serem contratados em relação a esse Londrina, principalmente porque fecha a janela, que seria amanhã, amanhã fecharia a janela de contratações junto à CBF. Porém, a CBF, devido aos times disputando a Copa do Brasil, algumas equipes disputando ainda, irão disputar a Sul-Americana e outros campeonatos regionais, prorrogou, então, até o dia 20. Então, o Londrina vai conseguir registrar alguns jogadores até o dia 20. Entre eles, jogadores importantes que estão para chegar aí, né? Como, por exemplo, o Igor, né? O jogador da esquerda, de 25 anos, que deve se apresentar a qualquer momento aí para o Londrina. Ele que jogou no São Bento. Eu tenho o Gustavo Salomão também. São jogadores importantes e a gente vai falando um pouquinho do dia-a-dia, né? O Igor Dia e Dias e outros atletas que deverão chegar.